Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês novidades do Overwatch O Jeff Kaplan fez um developer update ontem, acho que vocês já devem estar sabendo disso Que teve o novo rework do Torbjorn, que mudou as habilidades A gente já fez vídeo aqui no canal, tá aqui um card aqui em cima, caso você tenha perdido esses vídeos E queira saber o que entrou de novidade no Torbjorn, o que saiu, o que eles querem fazer com ele Como que ficou as habilidades, a gente já testou Então, a novidade que eu tenho pra falar agora é uma declaração do Jeff nesse developer Sobre os eventos do Overwatch, os eventos que são uma parte aí das... Como que eu posso dizer? A comunidade tá descontente, tá ligado? Com os eventos Eu também tô, né? A gente deixa aqui bem claro E muita gente aqui no canal comenta também nos vídeos, quando a gente vai falar de um evento Que os eventos tão chatos, que tão repetidos, que não tem novidade, né? Então o Jeff foi no developer e falou sobre esse assunto Pra deixar claro e pra mostrar pra gente o que eles estão pensando sobre os eventos O que eles pretendem fazer, se eles pretendem fazer algum tipo de modificação Se vai ter novidade esse ano ou ano que vem, né? Então ele foi comentar essas coisas Bom, basicamente ele começa falando, né? Sobre o evento de Halloween Ele disse que a gente tá chegando na época de Halloween Falta, acho que umas semanas aí, uma ou duas semanas pra começar o evento E ele comenta sobre uma novidade que a gente vai ter nesse evento Que vai ser uma noiva no modo de jogo lá, tal Eu não lembro se é pro Monstro ou pro Junkenstein Acho que é a noiva do Junkenstein E aí ele comenta isso Mas ele disse que não vão mudar nada drástico Nos eventos, nesse evento em específico, né? Ele falou que não vão mudar muita coisa Que não vai chegar uma coisa, wow Um novo modo de jogo Uma nova criação deles Não, vai ser a vingança de Junkenstein Com alguma modificação que agora vai ser, vai ter a noiva, né? E até ele comentar Quem vocês acham que vai ser a noiva? Comenta aí embaixo quem vocês acham Então basicamente ele já confirmou que o evento de Halloween Vai ser a mesma coisa que o evento dos jogos de verão Vai ser o mesmo evento Só com uma modificaçãozinha ali Que no caso do Summer Games foi o novo mapa de Busan E agora no evento de Halloween vai ser essa noiva aí Um novo personagem na vingança de Junkenstein Que ano passado também teve um novo personagem Que foi a Symmetra Dragonessa, né? E ele comenta que os cosméticos Eles vão continuar trabalhando muito bem nos cosméticos Trazendo novidades bem legais E isso a gente não pode se queixar Que as skins dos eventos são legais mesmo, tá? Só que aí vem a parte ruim na minha opinião E quando é ruim a gente fala aqui E quando é bom a gente fala também Que basicamente o Jeff acabou dizendo que Não é o foco deles, da Blizzard Neste momento trabalhar em eventos Trabalhar em novos eventos Fazer novos modos de jogo Fazer novidades pra eles Ele comenta que o foco da equipe é total agora No balanceamento de heróis Vocês veem que eles estão sempre fazendo Um rework pra cá, né? Mudar a Symmetra Mudar o Bastion Então eles estão fazendo os reworks, né? Agora chegou o do Torb Óbvio, se você não viu o vídeo Então eles estão trabalhando nesse balanceamento Pra levar o jogo um pouco mais alto No cenário competitivo Assim como a gente já falou pra vocês Há muito tempo, a nossa opinião Que a Blizzard, na minha opinião Se perdeu um pouco Ela foi pra esse lado do eSports, né? E deixou de lado toda aquela massa casual Deixando os eventos repetidos Trazendo pouquíssima novidade nesse sentido É muito mais mudança em herói Né? Então a gente tem aí Três heróis por ano É muito pouco E quatro mapas Mapas são de três em três meses E heróis de quatro em quatro meses Então, na minha opinião, né? Eu como jogador Que não curto muito competitivo Achei que eles Estão dando pouca atenção Pra essa parte E estão focando muito em balanceamento Muito nessas coisas Certo? Então, cara A gente agora fica aí nessa, né? Tipo Jeff Kaplan Foi num developer update oficial Falar que eles não tem foco Em trabalhar em novos eventos Em fazer novidades Para o Overwatch Nesse quesito Então a gente pode esperar Até o final do ano E até mesmo ano que vem Os mesmos eventos de novo O Halloween agora O Natal Vem com a bola de neve da May Com algum tipo de novidade Sem nada muito drástico Aí começa de novo, né? Acho que é ano Não é ano do Cam ano que vem É ano, sei lá Sei lá que ano que vai ser ano que vem Mas eles vão mudar o nome do evento Vai vir novas skins e pronto Então, cara Vamos esperar a insurreição, né? Porque a insurreição É o único evento Que eles trabalharam mesmo Em uma novidade total Porque repetir o Overwatch Insurreição, né? Não faria muito sentido Sendo que já foi contada a história E tals Então vai vir novidade ali Pelo menos Mas assim Na minha opinião é muito pouco E você comenta aqui O que você achou Dessa declaração dele, tá? Então Se for novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever Deixar o seu like E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tô indo nessa Fui Tchau